guerreiros em debate o Hudson fala assim que não entende, o time precisando de um velocista põe o Marcelo pra treinar separado e vai gastar no Everaldo que ele desanima com isso eu também acho, eu acho bem interessante essa lembrança do Hudson aqui o Marcelo foi muito cornetado na na estreia dele como profissional os primeiros minutos ali como profissional no Minheirão chegou a ser vaiado, etc base é uma coisa profissional é outra mas o Marcelo por exemplo tem um desempenho artilheiro na base fez um brasileiro sub-20 antigo brasileiro sub-20, a Copa Rio Grande do Sul agora em dezembro bastante interessante um jogador agudo com capacidade de finalização aí o Everaldo a sua conversa é já conversei tem muito amigo tricolor e tal mora no Rio inclusive, aí o pessoal fala assim ah não, o Everaldo é um talismã o Everaldo a gente gosta dele é um jogador brigador que corre só chuta mal então assim aquele jogador que vai fazer vai perder o gol da classificação que tem toda a cara que vai perder o gol da classificação não tô nem dizendo que não é uma boa contratação eu acho que se soma a jogadores que o Cruzeiro já tem o Marquinhos Gabriel o David acho que não é é um negócio de oportunidade um jogador que tá barato dois milhões volta a dizer aí vinculado ao Velo Clube mas que não sei se vai dar retorno financeiro provavelmente não vai não sei em que agrega tecnicamente de forma tão significativa assim posso queimar a língua lá na frente eu acho que é um jogador que nunca foi testado num time do porte do Cruzeiro com os objetivos do Cruzeiro o Fluminense hoje atua num nível de pretensão inclusive abaixo do que o Cruzeiro atua pode ser que com um time mais organizado mais talentoso o Everaldo apresente um futebol constante chame a atenção a gente viu o Everton Ribeiro fazer isso na carreira dele o Ricardo Goulart fazer isso no Cruzeiro não tem expectativa que o Everaldo chegue nesse nível inclusive porque o Goulart e o Everton Ribeiro já tinham feito coisas em Goiás e Curitiba maiores do que o Everaldo vem fazendo no Fluminense mas eu não entendo também porque não dá chance para o Marcelo baseado nas vaias do ano passado ou o que for acho que o Cruzeiro erra de não dar sequência a um jogador como o Marcelo promissor com bom desempenho na base e apostando em jogadores por causa de ser opção barata no mercado tá em conta e tal e tentar aí fazer o Everaldo ser o que ele ainda não é o Everaldo se ele for no Cruzeiro que ele é no Fluminense eu acho que não vai cair muito no gosto da torcida não acho que a expectativa tende a ser de um desempenho um pouco melhor tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19h ao vivo no Guerreiros em Debate o que o que o 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 Obrigado.